Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural e do trabalho do homem do campo. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural em 2022. Nessa edição, você vai ver... A simplicidade do meio rural, a hospitalidade e a produção colonial são destaques do turismo rural no município de Vila Flores. Em Liberato Salsano, famílias produtoras de leite estão investindo e melhorando suas áreas de pastagem para evoluir na atividade. A Força da Mulher no Campo, em Santo Antônio da Patrulha, programa de fomento à inclusão social e produtiva, melhora a vida e o trabalho de agricultora. Bom princípio, a capital gaúcha do Moranguinho realiza o primeiro censo da cultura. E na Receita da Semana, como fazer espetinhos de morango. Em Santo Antônio da Patrulha, através do programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva, agricultores melhoraram as condições de trabalho no campo, melhorando a qualidade de vida e aumentando a renda da família. É assim que Eliette sai de casa todo dia, com a Serena, seu principal meio de transporte. Esse é o teu meio de transporte aqui? Sim, sempre foi. Faz 14 anos que eu tenho ela, para onde eu preciso eu vou com ela. Ela leva o Yuri, de manhã cedo a gente sai daqui 5 horas da manhã para pegar o ônibus, que passa 20 para 7, só que tem que achar um lugar para largar ela lá no pasto, para depois a gente poder pegar o ônibus. Eu uso também para ir no mercado, posso ir pelo campo aqui, posso ir pela estrada, sempre com ela, é a minha companheira. Proprietária de uma área rural na localidade do Lajeadinho, no município de Santo Antônio da Patrulha, Maria Eliette Barbosa da Rocha, foi uma das contempladas do programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva. Moro aqui com os meus dois filhos, um estuda de manhã, o outro à tarde, e eles descem, pegam a micro ali, que passa aqui pertinho, e eu já venho para a Lida, do galpão, já começo o Moecana e manter os bichos dando remédio, vacinando, cuidando do alimento deles também. A minha vida é essa, já vou para dentro, já faço um fogo, no fogão a lenha. Tudo que tu consome, tu produz aqui? Produz aqui. Aqui nessa cesta é tudo produção da casa? Tudo produção da casa, com certeza. A gente colhe moranga, a gente colheu bastante milho, isso aí só uma amostrinha. Tenho minhas frutas, meus limãos, minhas bergamotas, minhas laranjas, meu chuchu, que já estão até brotando, pronto para plantar minhas sementes de alho. Ali o triturador, que eu molho também, cana para os bichos, aproveito também, já boto para as galinhas, né? E essas galinhas eu já estava criando aqui, antes de eu receber a ajuda da Emater, né? Eu já criava as galinhas, só que eu não tinha um galinheiro para me tratar delas e nem um lugar para colher o ovo, né? O momento que começar a produção já vai aumentar. Com o recurso do governo federal, o programa Fomento à Inclusão Social e Produtiva foi executado pela Emater em parceria com as Secretarias de Agricultura e Assistência Social do município. A gente fez a busca ativa no município através da relação que o CRAS nos passou pela Secretaria de Desenvolvimento Social. São 31 famílias beneficiadas, né? Nós temos aqui no Lajeadinho, Roça Grande, Barrocada, Rincão do Capim, Morro Grande, Morro São Miguel e Sertão do Cantagalo. São 31 famílias que estão hoje com uma alimentação melhor, com uma atividade melhor e que melhoraram também as suas condições de vida. Aqui a gente está na horta, então esse espaço aqui não tinha antes de participar do programa, é isso? Não, não tinha, não tinha nada, era só campo, só grama. Daí quando começou a vir, a gente já começou a providenciar a tela e já passamos o arado para mexer bem a terra. E daí com o dinheiro, né, já veio as mudas, já está tendo muita ajuda na hora da comida, né? Já tem um verdinho para comer, já é bem melhor, né? O que mais tu está plantando aqui? Plantando alface, tem cebola, tem beterraba, tem a rúcula, os rabanetes aqui, cebolinha, salsa, tem couve, couve-manteiga, tem lá no cantinho berinjela, que a gente gosta muito. Saladinha já está garantida? Sim, já está garantida, já dá para pegar já para ir comendo. Vladimir, como é que foi a chegada de vocês aqui? A gente chegou, assim, fomos através de uma busca ativa, né? Eu já trabalhava na comunidade aqui, tem a comunidade tradicional, já temos pessoas que possuem essa agroindústria, mas a Eliette a gente não conhecia. Então foi através de um trabalho da Ematerra juntamente com a assistência social, a gente buscou no cadastro único lá o nome dela e viemos ver onde é que ficava a propriedade. A gente chegou, teve que caminhar, como vocês estão vendo aqui, é difícil acesso, não tinha nada de acesso, até se atolemos no banhado aqui, não tinha extrato. E daí colocamos para a Eliette desse projeto fomento produtivo, que tem como ênfase a produção de alimentos, né? No caso aqui, a horta e a produção de frangos aí, de galinhas aí para os ovos, né? E o excedente para eles comercializar aqui na comunidade, né? Mas o principal é para o sustento familiar, né? Então, e por minha surpresa, assim, ela chegou assim, ô Vladimir, que coisa mais boa que vocês trouxeram, tu e a Marcia estão trazendo aqui, ó. Porque o meu sonho é aqui, é ter uma horta e criar umas galinhas e melhorar também a questão do nosso campo aqui, né? Porque ela tem as vaquinhas dela aqui, então, agora o próximo passo é a gente melhorar a parte das pastagens, então, fazer esse trabalho de melhoramento, assim, na introdução de novas variedades. E essa estrada por onde a gente entrou de carro, por exemplo, não tinha, né? Antes do projeto, vocês entravam por ali e tudo a pé, como é que era? Sim, tudo subia ali pela grama ali, inclusive a Marcia e o Vladimir subiam por aqui e iam me encontrar lá em cima, lá na casinha. Não tinha essa estrada aqui. Te encontraram praticamente escondida na casa ali? Escondida, escondida na casa. Sem acesso de carro? Sem nada, nada, só a cavalo e a pé, porque não tinha nem porteira para entrar. Eliette divide a rotina de trabalho no campo com os cuidados com o filho. Eu acabei descobrindo a doença do meu filho, que foi eu vim para cá, que ele se movimentar caminhando para lá e para cá, aqui dentro, subindo as lombinhas, que eu comecei a ver que o meu filho também tinha problemas, né? E daí foi diagnosticado com o Duchenne. E Yuri sofre com uma distrofia muscular, uma doença degenerativa que leva à perda da capacidade de locomoção. No caso, ele está no limite, ele está com 10 anos, né? E essa doença aí, eu já conheço bem, porque teve já na minha família três casos, né? Então, a gente está na luta aí com fisioterapia, estou tentando conseguir hidroginástica para ele e tudo, para a gente melhorar. A gente tem que ir a Porto Alegre, né? Fazer as consultas com a neurologista, isso aí é de mês por mês, assim. E ali eu estou fazendo as fisioterapias. O que é mais dificuldade para mim, assim, é eu sair daqui para ir lá para pegar o ônibus, né? Mas a gente vai lutando e vamos conseguindo. Yuri acompanha a mãe no campo e se diverte escolhendo os nomes dos animais. Aquele é Bela, essa daqui é a Pipoca, esse é o Pompom e aquele lá é o Espiga. Por que ele é a Espiga, filho? Porque a mãe dele é a Pipoca e ele é o Espiga. E tem um aí que vai ganhar mais um neném. Uhum, é a Bela. E o filhote da Bela nasceu no dia seguinte da gravação. Vai se chamar Pluma. Essa é a casa da Eliette, que antigamente era apenas uma cobertura que servia de abrigo para as cabras. Depois ela ganhou as madeiras e ela mesma construiu a casa em que ela mora hoje com os filhos. É isso aí, Eliette? Tudo aqui foi construído por ti? Foi, foi. Com a ajuda também do meu ex-marido, né? Que me ajudou aqui. Foi, eu fui fazendo aos pouquinhos, eu e os meus filhos e ele. Aí metamos a mão, botamos a mão na massa e fizemos. Fomos pregando tábua por tábua, trocando uma telha quando dava chuva e arrumando. Hoje, graças a Deus, não chove dentro e a gente está bem abrigado. Foi muito gostoso, assim, de ver a evolução, né? Muito linda a evolução da Eliette. Quando nós chegamos aqui, nós tivemos que entrar lá pelo outro lado porque não tinha o acesso, né? Então a gente conseguiu, através do município, da Secretaria da Agricultura, que fizessem o acesso de entrada na propriedade, né? E a Eliette é muito parceira. Tudo que a gente propõe, ela se coloca à disposição para inovar, né? Ela vai mudando na questão da alimentação, quantas dicas a gente já trabalhou com ela, né? Para melhorar a qualidade da alimentação. É isso que vale a pena a gente ver, né? A mudança de qualidade de vida, a alegria que ela tem, a alegria dos filhos dela, né? E tudo que a gente consegue para ela é uma vitória. Famílias acompanhadas por nós, né? Diariamente, famílias em situação de vulnerabilidade, neste caso, em extrema vulnerabilidade social. E hoje a prova aí, né? De que a Eliette fez valer todo o benefício trazido através da EMATER, com um valor expressivo, né? Para um investimento. Hoje nós tivemos o prazer de conhecer tudo o que ela conseguiu fazer, acontecer e render, então, frutos daquilo, de todo o empenho dela, de todo o empenho da EMATER, com este importante programa e com toda a parceria da Secretaria de Agricultura. E quando tu retorna e constata que tudo deu muito certo, porque eles fazem a sua parte, são merecedores deste investimento, é o que gratifica, é o que recompensa. E a gente deseja, com tudo que vimos aqui hoje, que a Eliette vá muito longe aí em tudo que ela tem feito pela família. Ela é uma mulher merecedora de todo, enfim, de todo o sucesso que ela busca ter e que outras várias assim façam também, né? O município, quando foi contemplado com esse programa de fomento rural, através da assistência social, a gente teve aqui, juntamente com a assistência da EMATER, identificando o local. Onde a gente identificou que, além da estrutura que ela ia ganhar através desse programa, a gente precisava fazer algumas melhorias. E aí a gente identificou aqui, no acesso dela, né? Propriamente o bebedouro que ela tinha aqui, que estava muito sujo e com pouca água, né? Em função da estiagem, a gente também veio com a máquina melhorar a questão da água dela aqui para os animais, questão da estrada. E como vocês viram ali também, a Secretaria está distribuindo, né? Que é um resíduo de podas trituradas aí na área urbana e que a gente também está contemplando. Então, isso também veio a agregar e somar aqui para esse trabalho desenvolvido junto com a EMATER, né? Junto com a assistência social, que é trazer condições, né? Para a Eliette e para as outras pessoas no município que foram contempladas para esse sustento, né? Que é as pessoas criarem os seus animais ali, ter a sua horta e produzir o seu próprio alimento. Marcelo, como é que foi para vocês realizarem esse trabalho e hoje ver todo esse resultado, né? Toda a melhoria que a Eliette teve aqui na propriedade. Isso é maravilhoso, né? Principalmente aqui na casa da Eliette hoje em particular, pelo capricho que ela tem, né? Que ela conserva aqui a propriedade. Isso para nós é sensacional, é fantástico. E hoje a gente pôde aqui ver que realmente funciona quando a gente trabalha em parceria com a comunidade, com a EMATER, né? Com as pessoas que realmente querem fazer com que as coisas aconteçam. Isso aí para mim é um sonho realizado, que onde eu morava não era o meu lugar. Eu queria mais, que é morar mais para fora, criar os meus bichos, aumentar a minha produção de alimento, melhor, mais saudável para os meus filhos, né? Apesar dos problemas e dificuldades, Eliette mantém a alegria de viver sempre com um sorriso no rosto. Vem de Deus, né? Porque é por Ele que eu sou guiada, né? Com certeza. E a ajuda das pessoas é o que me faz ser assim. E não quero mudar. Mas o que mais me chamou a atenção é a autoestima dessa pessoa. Todas as dificuldades que ela tem, assim, ó, desse trabalho, dessa vontade. Uma mulher aqui com duas crianças, sem as mínimas condições. 41 anos de extensão aqui no município, né? Que o nosso lema é semear ideias para colher alimentos. E essa pessoa aqui, nesses 41 anos de trabalho, foi a pessoa que mais me emocionou de todos os avanços que a gente conquistou aqui em Santo Antônio da Patrulha. E não quero sair daqui. Porque aqui eu tenho certeza que eu vou dar uma boa alimentação para o meu filho, comer bastante coisas da horta. Que o fomento também da Imater me ajudou muito. Me compraram as mudas, me ajudaram bastante. Então a gente tem uma alimentação melhor, um leite para tomar. Eu acredito que aqui está bom demais. O turismo rural é uma atividade complementar à agricultura familiar que vem sendo trabalhada pela Emater em todo o estado. No município de Vila Flores, a procura pela simplicidade do meio rural, a hospitalidade e a produção colonial atraem cada vez mais visitantes e favorecem a manutenção das famílias no meio rural com geração de renda e qualidade de vida. Conheça agora duas das 11 agroindústrias familiares do município e dois empreendimentos de artesanato e vivências que fazem parte da rota de turismo rural do município. Para alguns, esta cena pode trazer memórias. Para outros, novas experiências. Na propriedade da família Cardoso, na comunidade São Jorge, em Vila Flores, os visitantes podem ter contato com as galinhas, alimentá-las, observar o seu comportamento, coletar ovos, além de adquirir os ovos coloniais. Faz um ano que inauguramos a nossa agroindústria de ovos coloniais com as galinhas felizes, que os ovos são diferentes do normal. É um ovo diferenciado, é mais nutritivo. E também agora começamos com o turismo rural. O que mais encanta os visitantes que vêm aqui, tanto adultos como crianças? Ah, com certeza as galinhas. Sim, fico encantado. Sempre que vêm as galinhas alimentar ou fazer a coleta dos ovos, o pessoal, tanto criança como adulto, idosos, sempre fica bem encantado com as galinhas. Ela é bem dócil e é um animal muito curioso. Ela quer estar sempre perto, então como ela é acostumada com nós, que a gente está sempre envolvido com elas, ela é um animal muito dócil. Até o pequeno Augusto, de apenas dois anos e meio, já mostra intimidade com esses animais. Atualmente, a família cria cerca de 450 galinhas livres e comercializa os ovos na propriedade, na feira e municípios vizinhos. Na propriedade diversificada e sustentável, outras atividades que atraem o interesse dos turistas são a produção de alface e rúcula hidropônicas e uma trilha para se exercitar e aproveitar as paisagens e a paz que o meio rural proporciona. Nosso segundo destino é a Arteria Arte que Inspira. Aqui, os visitantes encontram artesanato místico, produzido com diversas técnicas e materiais pelo casal Graciane e Jefferson, que também conduz caminhadas pela mata. Tanto o artesanato como as caminhadas buscam proporcionar bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. Nós da Arteria queremos proporcionar com a caminhada momentos de contemplação do ecossistema local. Procuramos oferecer vivências, permitindo uma reflexão, proporcionando relaxamento, bem-estar para todos os visitantes que aqui estão. E entre tramas e fios, ao final, o visitante produz um filtro dos sonhos, ao qual ele pode levar como um amuleto da sorte, como uma simbologia da nossa caminhada, para que essa pessoa possa levar consigo um pouquinho do que vivenciou aqui na caminhada. Benéfica para o corpo e a mente, a caminhada tem duração de aproximadamente 2 horas e 15. Depende muito do grupo, né? A gente costuma personalizar as caminhadas, as vivências também, mas sempre de acordo com a necessidade e a personalidade de cada grupo mesmo. As pessoas chegam geralmente muito introspectivas, né? E ao sair, elas saem de uma maneira mais alegre e descontraídas. É isso que a gente quer proporcionar às pessoas, para que elas possam carregar todos os sentimentos e emoções vivenciados durante a caminhada, que elas possam estender tudo isso no seu retorno às suas casas. E é claro que os sabores da colônia não poderiam faltar no roteiro. Nossa próxima parada é na Agroindústria Familiar Rui, a primeira a ser legalizada no município com o auxílio de Mater, e que já tem uma trajetória de 22 anos. A Casa do Biscoito e da Bolacha tem produtos de 20 sabores diferentes, que são comercializados no estabelecimento, para mercados de municípios vizinhos e para merenda escolar. A família também recebe turistas com muita hospitalidade para um café da tarde cheio de delícias. Difícil é conseguir provar tudo. A nossa propriedade aqui da Agroindústria Familiar Rui recebe todos com muito amor e carinho e sempre a mesa farta. Eu gosto muito, em especial, de receber as pessoas, de ter aquele contato. E claro que é uma opção a mais na renda, porque a Agroindústria Rui é altamente sustentável. Então, para nós, é mais algo que veio a ampliar, para nós faz uma diferença enorme. O café pode ser saboreado ao ar livre, em boa companhia, apreciando a paisagem e tranquilidade do local. A gente está começando, então a gente está implantando, né, aos poucos. E aí a gente quer fazer também várias coisas para as crianças, crianças da escola, dos municípios da região, que gostariam de vir, o piquenique ao ar livre e também os brinquedos, enfim, os parquinhos, para elas brincarem também. E falando em brincar, diversão não faltou para este grupo de estudantes de Veranópolis, na visita ao Ateliê L'Arte Secato. Todos queriam participar das atividades propostas pelo casal Benedito e Jacir, que mostra muita vitalidade. Aqui, a arte está integrada com a natureza. A família, de vocação ceramista, hoje transforma o barro em arte, que é comercializada no ateliê. Também recebe crianças e adultos para contar a saga dos imigrantes italianos, vencendo as dificuldades com criatividade e coragem, não só no trabalho, mas na saúde, com o cultivo e uso de plantas medicinais. Cada erva ajuda a tirar as dores. E na espiritualidade. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. A minha experiência aqui foi muito, muito, muito legal. Eu pude aprender muitas coisas, pude brincar, pude passar um tempo muito bom aqui. Eu adorei esse lugar. Estudamos, na teoria, a imigração italiana. E só na prática conseguimos vivenciar isso aqui na família Secato. Com muitas vivências, muitas brincadeiras, tudo sobre a cultura italiana. Foi muito válido e com certeza eles vão levar para o resto da vida deles. Quatro empreendimentos que mostram a diversificação das atividades rurais de Vila Flores. Isso gera renda, gera o protagonismo das famílias, da mulher, dos jovens. Então, resulta que esse pessoal acaba ficando na propriedade rural. É bastante importante também, aqui para nós, em Vila Flores, é um município bastante turístico. Mas o pessoal estava vindo e ficando mais no meio urbano. E aí, com a inserção dessas propriedades, a gente faz com que as pessoas consigam passear, conhecer o nosso meio rural e conhecer essas propriedades que tem bastante a oferecer. E como que os visitantes fazem para acessar essa rota? Nós temos vários canais de divulgação. Através de folders, através de outros estabelecimentos turísticos também que divulgam a nossa rota e, principalmente, pelas redes sociais. Tanto dos empreendimentos, quanto da prefeitura municipal, quanto da própria matéria. Eles funcionam por agendamento? É, quase todos por agendamento. E aí, gente, a gente pode vir a fazer movimentos com o corpo, o corpo, o corpo. Uma ação de ATERS, Assistência Técnica e Extensão Rural, aliada a uma política pública municipal, tem gerado bons resultados no município de Liberato Salsano. A partir da metodologia CIS-Leite, desenvolvida pela EMATER-ASCAR, mais o incentivo dado pela administração municipal, famílias produtoras de leite estão investindo e melhorando suas áreas de pastagem para evoluir na atividade. O projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas Sustentáveis de Produção de Leite, O CIS-Leite é uma metodologia desenvolvida pela EMATER para trabalhar com as famílias produtoras de leite no Rio Grande do Sul. Esse trabalho é realizado em todo o estado. E na região norte, ganhou destaque, tornando-se uma ferramenta prioritária na assistência técnica às famílias rurais. O CIS-Leite é o nosso projeto de Assistência Técnica, que envolve famílias que produzem leite à base de pasto com suplementação. E ele está presente em 41 municípios da nossa região. Envolve em torno de 350 famílias. E essas famílias, elas são atendidas das mais diversas formas. E aqui em Liberato do Salsano, ele tem a sua característica um pouco diferente das demais, porque as 16 famílias que são atendidas no projeto CIS-Leite, elas acessaram uma política pública municipal. Então, temos um programa municipal de apoio à atividade leiteira. E a EMATER entra com o serviço de ATERS. Então, as ações individuais e coletivas são executadas pelas nossas equipes, pelos técnicos da Secretaria, sempre levando em conta ações buscando o desenvolvimento dessas famílias produtoras de leite que tenham uma escala menor de produção. É importante falar que, além do projeto em si, se trabalha com o grupo de mulheres e se trabalha com a atividade que hoje é muito forte na nossa região, que é o uso da homeopatia na produção de leite. O atual cenário da atividade leiteira em Liberato do Salsano foi o que motivou a criação da política pública municipal, que visa o fomento e a qualificação da produção de leite no município. Atualmente, no município de Liberato do Salsano, existem 95 produtores de leite, o que fez com que, nos últimos cinco anos, foi reduzido de 145 produtores para esses 95 produtores que existem atualmente. Então, teve uma redução de praticamente 40% de produtores e em torno de 20% do volume coletado nesses últimos cinco anos. Então, diante desse cenário, a Secretaria da Agricultura em Maté decidiu fazer esse programa municipal chamado Mais Pasto, Mais Leite, Mais Renda, onde visa, principalmente, fazer a implantação das pastagens perenes nas propriedades oruais participantes do programa e assistência técnica prestada pela Ematéria e pelos técnicos da Secretaria Municipal de Agricultura através da metodologia do SIS-Leite. Diante dessa metodologia adotada, então, primeiramente foi feito o diagnóstico de todas as propriedades participantes, que são 16, e foi iniciado com a coleta de solo, a mostragem de solo e a recomendação técnica para a adubação e implantação dessas pastagens, visando o aumento da produtividade do rebanho desses produtores. Então, esses pequenos produtores que participam do programa visa, principalmente, fazer a manutenção deles no meio rural com a renda, que é importante da atividade leiteira para essas pequenas propriedades, né? E a melhoria também, tanto econômica como social dessas famílias. Então, esse programa é um programa que a gente pensou durante o ano passado, formatou e até que a gente produziu a legislação, ele entrou em vigor a partir de março, agora de 2022, né? E ele consiste, basicamente, no fato de o município subsidiar o juro do financiamento que o produtor de leite toma na agência financeira do seu relacionamento para a implantação de pastagem perene. Então, o produtor financia até 20 mil reais para a implantação da pastagem, da lavoura do pastagem perene e o município subsidia o juro desse financiamento. O objetivo dele é, então, garantir uma oferta maior de alimentação para o rebanho leiteiro do produtor e também reduzir os custos de produção da atividade para que melhore a rentabilidade da atividade para o agricultor, fazendo assim que ele tenha uma condição melhor de permanecer no meio onde ele está vivendo, produzindo com mais qualidade e com menos custo. E o sistema de acompanhamento técnico, ele se dá em parceria com a ATER da nossa AEMATER, onde a AEMATER trabalha segundo os princípios e os objetivos do sistema de produção da AEMATER, que é o chamado SISLEI. A família Guerra é uma dentre muitas famílias que estão motivadas a investir na atividade leiteira e a encontraram na assistência técnica da AEMATER e na política pública do município um apoio fundamental para isso. Faz quatro anos que a gente resolveu trabalhar com leite, né? E chegando aqui, a gente não tinha nada, era isso aqui era tudo, né? Era uma borda, né? Soja e tudo, então a gente teve que implantar tudo, né? E a gente viu bastante necessidade em auxílio técnico, né? Já desde o início, antes de adquirir as vacas, a gente já foi em busca da AEMATER e daí no que abriu esse projeto o Valdinei já entrou em contato conosco, né? Para a gente conseguir estar melhorando, né? Hoje nós temos 19 vacas no total, 15 vacas em vacinação e tenho mais 18 vacas entre novilhas e terneiros, né? Para o consumo. A gente está buscando melhorar o rebanho, né? A área é 16.25, tenho 10 hectares de área útil hoje, né? É a área que a gente usa para os animais, entre pastagem pereira, pastagem anual e milho para silagem, né? E esse programa municipal, vocês veem como uma coisa boa, positiva, que pode auxiliar a família de vocês? Com certeza, né? É o que a gente está buscando, né? Sempre em busca de conhecimento, né? Melhorar, melhoria de plantel, melhoria de pastagem. Querem melhorar na atividade para o filho também poder continuar. Com certeza, e a filha está na escola, né? Mas ela também, ela gosta muito. E esse jovem vai continuar? Sim. O trabalho realizado em Liberato Salzano foi intensificado também com as mulheres produtoras de leite, para fortalecer ainda mais as ações envolvendo a bovinocultura de leite, mas também outras atividades e questões da propriedade rural. Dentro do programa municipal do CIS Leite, aqui em Liberato Salzano, então do projeto Mais Pasto, Mais Leite e Mais Renda, nós temos o grupo das mulheres. Então, nós tiramos, dentro do grupo maior, nós formamos um grupo só de mulheres, onde são 12 mulheres no total, em que a gente trata, então, os assuntos relacionados ao leite, né? Porque a maioria delas são elas mesmas que fazem esse trabalho da produção de leite na propriedade, mas também, junto a isso, então, outros assuntos relacionados às mulheres e também ao programa do leite. Além de nós tratarmos um assunto do dia, o assunto escolhido, que entre os assuntos são vários, como organização da propriedade, como jardinagem, como homeopatia na área do leite, homeopatia para os vegetais, a questão de como trabalhar para melhorar a qualidade do leite, a questão da produção dos derivados do leite, como é o queijo, né? Como são os subprodutos do leite, para que isso melhore o consumo da família, a qualidade da alimentação da família. Então, dentro de todos esses assuntos, também uma visita na propriedade, junto com as outras integrantes do grupo, para que haja uma troca, para que haja troca de mudas, troca de sementes e também, né? Para que haja alguma orientação, alguma informação que ajude, então, todas do grupo também a pensar melhor, a ter, assim, ideias melhores. Além do que, então, fazer com que elas se sintam como parte de um todo, de um grupo organizado, de um grupo que discute assuntos relacionados ao meio delas e também assuntos ligados às mulheres, para que elas se sintam, então, mais independentes, para que elas se sintam promotoras, né? Daquilo que elas fazem em casa e também para que elas tenham uma maior liberdade, uma maior autonomia, né? Na questão da produção de leite e também na sua vida como um todo. Bom, princípio, até a próxima. No princípio, a capital gaúcha do Moranguinho realiza o primeiro Censo da Cultura. O objetivo do Censo foi conhecer os dados relativos à cadeia produtiva da fruta de forma precisa e atualizada. Esse ano de 2022, nós, equipe da Emater, fizemos um trabalho diferenciado, né? Em parceria com a Prefeitura Municipal e a Comissão da 19ª Festa Nacional do Moranguinho. E nada mais do que a gente ter dados fidedignos, né? Sobre a produção e toda a cadeia produtiva, a mão de obra, a malha fundiária, quantas pessoas estão trabalhando também com a cultura do morango. Quais foram as principais questões que vocês observaram? Bom, primeiro a gente fez um levantamento de todos os produtores, né? Então a gente também reconheceu outros produtores que a gente não atendia normalmente no escritório. Então a gente conseguiu fazer um levantamento das famílias que produzem. Hoje a gente tem mais de 55 famílias, a gente chama de unidades de produção familiar aqui em Bom Princípio, né? A gente fez o levantamento da quantidade de mudas também aqui em Bom Princípio. Hoje a gente tem mais de 1 milhão e 35 mil mudas de morango em produção de morango comercial aqui em Bom Princípio. O censo também serviu para dar voz ao produtor. E essas visitas que a gente fez durante todo esse levantamento, que a gente visitou mais de 70 propriedades, a gente foi um momento de escutar os produtores, né? Então a gente ouviu os problemas, as necessidades que eles tiveram, né? Uma das informações que aparecem e que chamou a atenção dos pesquisadores foi de que 44% da mão de obra é de mulheres. É um número bem expressivo quando a gente compara com outras culturas agrícolas, né? Como a gente compara com a cultura do milho, da alfafa, a bovinocultura de leite, que aqui também a gente tem um número expressivo, a predominância de homens nessas outras culturas é muito maior. Então a gente vê um importante trabalho da mão de obra feminina, principalmente ligado à comercialização, o manuseio no pós-colheita, mas também na produção da lavoura também. Pelo levantamento, também foi possível mensurar o grau de satisfação com a atividade. O Bom Princípio, ele se destaca pela qualidade do morango, né? Quando a gente vê um morango aí, a gente conhece e reconhece que é aqui de Bom Princípio ou da região, porque os produtores já têm muita tradição no cultivo de morango. A gente fez o levantamento, muitas famílias vêm passando de tradição em tradição, né? De um avô para o pai, para o filho. Então a gente vê enraizado, muito forte neles, né? Na família, a questão da produção e isso se reflete na satisfação que eles têm em produzir morango, né? Então eles produzem morango de qualidade. Não é, a gente, Bom Princípio não é um dos maiores produtores do Rio Grande do Sul, né? Está entre os dez maiores, mas a gente vê uma qualidade superior comparado a outros municípios que produzem maior quantidade, né? Tanto que o mercado sempre prefere quando é um morango de Bom Princípio. E o resultado desse levantamento deverá servir principalmente como referência para a qualificação da cadeia. A gente fez uma radiografia, a gente mapeou todas as propriedades que a gente tem aqui em Bom Princípio, né? E isso a gente vê que vai nos qualificar, né? Dar informações para a gente trabalhar, nós como agentes de extensão rural e também em parceria com a Secretaria da Agricultura e a Prefeitura Municipal é desenvolver outras políticas públicas que já existem aqui em Bom Princípio, né? Bom Princípio já tem duas políticas públicas ligadas diretamente à produção de morango, que é o incentivo para a compra de mudas de morango, que é o bônus da muda de morango, que a gente chama, e também é incentivo para a construção de estufas, né? Então com isso a gente pretende ampliar e qualificar cada vez mais essas políticas públicas. Aqui nós estamos numa lavoura orgânica, né? Esse censo trouxe alguma informação nesse sentido? Sim, aqui em Bom Princípio a gente tem um grande número de produtores orgânicos, né? A gente tem, comparadamente, a gente tem 16% de propriedades orgânicas, né? Se pegar outro município, acho que não tem tantos produtores que nem aqui. Outro dado também que a gente levantou é que muitos estão ligados a algum sistema de associativismo. Aqui em Bom Princípio a gente tem a Associação dos Produtores de Morango, a Bom Morango, e também temos a Cooperativa de Produtores de Morango Ecológico, a Eco Morango. Em torno de 60% desses produtores estão ligados a uma ou outra desses grupos organizados que a gente diz, né? E muito do nosso trabalho, da matéria, está ligado com esses grupos, né? A gente faz reuniões com eles, algumas com eles mensais, né? Que a gente trata temas para qualificar cada vez mais a produção, melhorar a qualidade, né? Diminuir os custos de produção, que hoje em dia são os insumos cada vez mais caros, né? E diminuir principalmente a questão do uso de agrotóxicos, né? Agora tem a questão dos bioinsumos, a gente está trabalhando bastante forte nessa parte de ver alternativas para o uso de agrotóxicos na produção de morango. E nós fomos conhecer um pouco mais da Eco Morango, uma das cooperativas que une os produtores ecológicos do município. A Eco Morango nós consideramos uma riqueza, uma conquista, porque ela continua já há 22 anos e é um trabalho, assim, que foi conquistado, né? Através de muita construção coletiva, reuniões participativas, mutirões. E os associados da Eco Morango entenderam que eles só teriam, né? Agregação de renda e poderiam continuar na atividade de agricultura familiar produzindo alimento de qualidade, alimento orgânico que traz saúde à mesa se eles estivessem unidos. Mas eles são acompanhados pela assistência técnica rural à Emater e também a unidade de cooperativismo da Emater Central Porto Alegre. Então, agora, eles estão bem maduros, né? Porque eles têm esse sistema de autoajuda, mas eles sentem que a Eco Morango, firme e forte, é garantia de renda para as famílias cooperativadas. Mas a Eco Morango não é uma cooperativa só de moranguicultores. Ela reúne diferentes agricultores que produzem diversas outras culturas. A questão dos orgânicos é para produzir a fruta símbolo do município, né? Com o orgânico e dando mais possibilidade de ter um alimento seguro. Mas temos outras, os cooperativados produzem uma infinidade de produtos, né? Olerículas, frutas e o próprio morango. Com mais de 20 anos de existência, a Eco Morango tem colaborado na sucessão familiar no município. A agricultura familiar é a família como um todo na propriedade. E nós vimos isso acontecer na Eco Morango, a sucessão familiar, porque os filhos dos cooperativados, eles veem que tem agregação de renda. O fato de estar cooperativado, de estar fazendo feira, então, se tem dinheiro vivo, digamos, toda, todo pós-feira. Então, o jovem, ele enxerga que ele, que tem agregação de renda, que tem renda na propriedade. E os jovens só ficam onde tem renda, né? Porque saindo no mercado de trabalho, das leis trabalhistas, os jovens teriam férias, teriam o décimo terceiro, né? Toda essa parte legal. Enquanto que na agricultura é por safra, né? Então, eles se comparam com o jovem urbano. Mas se tem renda através das feiras, eles ficam na propriedade e eles têm esse incentivo para continuar. E nós fomos até a casa da Patrícia, que faz parte de uma das famílias fundadoras da Eco Morango, para conhecer um pouco mais dessa história. A nossa cooperativa tem o orgulho de produzir produtos orgânicos, acima de tudo, levar a saúde para nossos clientes. Nós somos uma cooperativa que já tem 22 anos. Ela foi criada por vários associados e nós temos a honra de ter a nossa sede, que é do Centro de Bom Princípio. Hoje a gente vende a fruta símbolo, morango, entre outras verduras e frutas. A cooperativa já existe há 22 anos, né? Tu é uma sócia fundadora. Como é que foi? Me conta um pouquinho dessa história, da tua história pessoal. Na verdade, na época, eu era mais nova, né? A minha família começou e eu fui aprendendo com eles a como era trabalhar numa cooperativa, na verdade. O meu pai, a minha mãe, o meu irmão, na verdade, já trabalhavam e eu entrei junto. Abracei essa causa. Tenho orgulho de estar fazendo parte da cooperativa. E é a história de família, né? Com certeza. Já estamos na terceira geração com a Isabelle também já entrando no... Com muito orgulho. Assim é a história da cooperativa. São várias famílias e dentre essas famílias são vários associados na mesma família. E todos abraçaram essa causa, na verdade, né? Porque a gente tem o orgulho de levar o nome da Eco Morango para outros lugares. Nós levamos a nossa fruta e nossas outras verduras para Porto Alegre, para Caxias, onde a gente faz as nossas feiras. As feiras ao ar livre, né? E fora as outras vendas que a gente tem assim. Que a gente leva o produto, né? Para o cliente, leva o nome da cooperativa e com orgulho o nosso município. E nós tivemos recentemente a festa do Moranguinho aqui, né? Que mobilizou toda a comunidade, todos os produtores. E a Michele, que está aqui, né? A Michele foi uma das vencedoras da premiação. É isso, Michele? Sim. Me conta um pouquinho que premiação é essa. Como é que foi? São os... Tem 121 expositores, assim, que levam as amostras do Morango lá na festa para o pessoal olhar, ver, conhecer as variedades. E a nossa variedade é a Camarosa. E eu e o meu esposo foram os premiados da festa. Entre tantos convencionais, nós ganhamos muitas premiações, os orgânicos. E a receita de hoje é com a terceira geração das famílias Schneider e Liel. Um preparo simples, mas que é sempre o campeão de vendas nas festas do Moranguinho, espetinho de morangos. Então, vamos à receita. O que nós vamos fazer? Bom, hoje a gente vai fazer uma receita super simples, que vai ter os ingredientes, que é o espetinho de morango. Mas é uma receita simples, mas ela tem uma história, né? Sim, nos anos 90, o Clube de Mães, junto com a Ematéia de Bom Princípio, foram a Porto Alegre para realizar e fazer um curso de derivado de morango. E aí, eles trouxeram essa receita que tem o ácido do morango, que combina o ácido do morango com a doçura e o glamour do chocolate, juntos, numa receita só que fica essa combinação perfeita. Então, vamos à receita. Eu vou deixar as meninas aqui preparando esses deliciosos espetinhos de morango. Bom, aqui tem mais ou menos 250 gramas de morango, eles já estão higienizados. A gente coloca mais ou menos 4 a 5 morangos, depende sempre do tamanho deles, né? Para não ficar demais. Aí a gente vai colocando assim, espetando, aqui na pontinha do morango. Os morangos, eles têm que estar sequinhos assim, porque vai ficar melhor quando a gente colocar o chocolate. Esses morangos aqui, eles são orgânicos, são muito bons, saborosos, e por serem orgânicos, eles fazem muito melhor assim a saúde. Bom, vamos precisar então de 200 gramas de chocolate. Vamos derreter no micro-ondas ou podemos derreter em banho-maria. Vamos colocar o chocolate para derreter por 1 minuto e meio, depois vamos mexer e colocar mais 1 minuto e meio. Então, aqui já está o chocolate derretido. Então, vamos mexer um pouco para ele chegar na temperatura normal. Agora a gente vai banhar o morango com o chocolate. A gente apoia o espetinho, a ponta dele, na ponta assim, na lateral da bacia. Bacia, aí a gente vai banhando, até que cubra todas as partes do morango. Dessa forma. Fica assim. Aí agora a gente coloca em uma outra vasilha, assim, nas pontas, para que ele possa secar o necessário para a gente poder comer. Aí a gente repete o processo com os outros. Sempre cuidando para não se queimar, porque o chocolate não está quente, mas não está frio, está morninho, né? Estão prontos os espetinhos de morango, muito saboroso e que é sucesso em todas as festas que a Egoa Morango participa. Vamos experimentar? Aprovado? Aprovado. Aprovadíssimo. Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br E-Materia RS. E se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!